Para você girar com a gente pelo nosso estado, a gente tem algumas explicações na previsão do tempo, uma grande circulação ainda de umidade, de ventos aquecidos e úmidos que chegam ao nosso estado, provocando essa variação toda. O sol até consegue aparecer em algumas áreas, quando aparece, aquece bastante, mas a gente observa que há alerta de pancadas de chuva e essas pancadas são um pouco mais isoladas do que o que aconteceu ontem. Ontem, uma linha de instabilidade mais bem formada varreu o estado, provocando muitas nuvens e também muita chuva. Hoje, a chuva vai ser mais característica com aquelas pancadas de verão, depois de um período ensolarado, formação rápida de nuvens carregadas e pancada também passageira. E aí eu trago as temperaturas da tarde, 23 em Curitiba, 24 na região de Guarapuá, período mais generoso de sol, litoral, sol mais tímido entre as nuvens, aí com chuva, sim, também prevista para todas as regiões, mas de maneira irregular, não com a mesma força em todas as áreas e não se descarta, justamente por causa do aquecimento da tarde, alguns temporais localizados. Esses temporais são mais rápidos, são núcleos mais isolados, mas eles podem acontecer e o calor ajuda a alimentar as nuvens carregadas, por isso o nosso Paraná está em alerta para uma tarde com instabilidade, mas com períodos mais generosos de sol em Curitiba. E para amanhã tem mais algumas mudanças já previstas e eu vou desvendar esses sistemas daqui a pouquinho com a sua companhia aí do outro lado.